Entre janeiro e setembro foram passadas mais de 29 mil multas pelo uso do telemóvel durante a condução. Contas feitas são 115 contraordenações por dia, um número bem mais alto que em 2017. Às chamadas telefónicas e envio de mensagens juntam-se os painéis digitais dos automóveis, o que leva alguns condutores a ver vídeos ou televisão ao mesmo tempo que conduzem. Uma tendência que preocupa cada vez mais as autoridades, já que a utilização do telemóvel durante a condução é um fator enorme de distração e tem um impacto quase tão alto nos acidentes como o excesso de velocidade ou o consumo de álcool. A possibilidade das autoridades acederem aos telemóveis para ver se estavam a ser usados pelos condutores no momento do acidente está a ser estudada pelo governo para combater esta tendência. Também prevista no Plano Estratégico Nacional da Segurança Rodoviária está o alargamento deste acesso aos telemóveis dos peões envolvidos em acidentes. Legenda Adriana Zanotto